É O boi, caralho, que boi, isso foi tão difícil Havia um problema? Eu sei que o sistema está funcionando... Um boi, ó Um boi, ó Um boi, ó Estou esperando receber Todas as suas futuras de Battle Intel Submissions Tá, ó, pode chegar no Bessa Não, porque tá, não, tá, não Repara, eu tava no Eu tava... Eu tava no paraíso, pô Vamos ver Vamos ver Mas era pra... Ah, era pra ir pra casinha Pra você... E pra aquela LED O primeiro Pova Wars O primeiro Pova Wars Satanás Vai e... Ops Oh, será que, mano? Não... Ops 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 Ficou! Qualquer! Foi tudo bem! Tem a partir! Eu estou vindo! Eu tenho cuidado com você. Eu não posso manter os olhos abertos? Isso foi louco. Só um pouco pode ajudar. Slur de spam. Eu dei uma toxina! Eu não lembro. Não lembro porque eu aderir, mas eu aderi. Achei que eu vou tirar! Eu esqueci a razão. Eu fui de vez mesmo, pô. Eu vim na brotola que eu tava com a namorada. Aí, cara, eu não de graça pra casa. Hum, desculpa, mano. Sem conta eu ia dar uma, eu já tinha aceitado. Eu já tinha aceitado no meu cu, né? Eu já tinha aceitado. Eu tinha aceitado. Estou dormindo na casa de Renner. Eu perguntei pra todos. Tudo bem. Estou dormindo. Então, é meu turno? Posso tirar o outro lado? Por favor, não dá mesmo essa porra não, Clazer. Boa. O primeiro é... 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 o que vai acontecer? O primeiro é... F***... O que tá acontecendo? É... O primeiro é... 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 Ei! Não tem problema. Sim, não tem problema. Não tem problema. É a sua turnê. Não tem problema. Não tem problema. Não vai! Ah, ainda não. Bem-vindo. Obrigado! Atenção! Vamos dar uma cura antes... Ai, ai... Ai, 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 ai... Oi... Espera aí... Tua porra! E agora? Nossa, tá fudida! Toma aí, ó! Uh! 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 Safa! Vou botar essa luta aqui no Youtube, viu? Pra vocês poderem ver... Outstanding! Outstanding! Claro que foi, Chadling! E agora é a sua! Use-a como você vê de forma! A Liga de Frost é o perfeito companhia para um homem como você, Cloud. Ela vai provar mais útil quando o tempo vem para destruir Shinra. Uh! Espera aí, deixa eu salvar aqui... Esse clipe...